Fala aí galera, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Então, eu acabei de acordar, tava tirando um cochilo aí. E eu não tenho nada pra gravar hoje, tô meio a um tempinho aí sem fazer vídeo. Então eu quero brevemente falar um pouco sobre toda essa treta aí que o RK Play se envolveu. Tomou uns expose de massa aí e tals. Então, vamos falar um pouco sobre isso, beleza? Então, pra quem não conhece o RK Play, ele é um youtuber aí bem popular da comunidade de Sonic. Faz uns vídeos de Sonic, pá. E assim, mano, eu sinceramente nunca tinha ouvido falar desse cara até ontem. Até eu assisti o vídeo de duas horas do Gabs sobre o exposed dele. E sinceramente, depois que eu assisti tudo, eu fiquei me perguntando comigo mesmo, cara. Como que esse cara conseguiu escapar por tanto tempo fazendo as coisas que ele faz, cara? Porque o maluco usava tudo que podia pra escapar de treta e usava tudo que podia pra ferrar as pessoas. Tipo, pra você que não viu o vídeo do Gabs de duas horas de exposed sobre esse cara, mano, o cara fala de tudo, mano. Tipo, tem casos aí absurdos de plágio desse cara. Casos dele indo atrás de youtubers que fizeram vídeos sobre ele perseguindo e todo esse tipo de coisa, mano. O cara fez o ciclo completo, mano. E assim, esse vídeo do Gabs é bem completo. Eu recomendo que você vai lá e assista por conta própria. Mas assim, duas horas e vinte minutos é um pouquinho grande, mano. Eu meio que custei pra assistir, não sou muito de ficar acompanhando treta por tanto tempo, principalmente tão longa. Mas assim, existem duas tretas que me chamaram a atenção nesse exposed todo aí, nesse dossiê. Que são a treta do plágio, que eu vou falar aqui primeiramente. Que é assim, mano. Essa treta eu acho que mostra o quão cara de pau esse cara é. Tipo, mano, é um negócio que você olha assim, você vê e você não acredita. Basicamente, o que aconteceu é que esse cara, ele pegou um vídeo de um canal, acho que chamado PSX Brasil. É tipo aqueles filmes de God of War que as pessoas cortam, colocam a cena e fazem um filme inteiro só usando as cutscenes. Então, mano, ele pegou aquilo lá, ele gravou, baixou o vídeo e literalmente só repostou no canal dele, cara. E assim, por mais que você ache que, ah, não tem nada a ver, é só a cena de um jogo. Ainda assim dá trabalho você gravar cena por cena, cortar e tudo esse tipo de coisa. Então, ele ainda assim roubou o conteúdo dos caras. Mas não só isso, cara, não só isso. Ele não só roubou o vídeo dos caras, como ele também teve a, cara, a audácia ou a maior cara de pau de ainda por cima aplicar um strike no canal dos manos. Tipo, eu não tô nem zoando, velho. É quase como se você assaltasse uma loja, você consegue assaltar a loja, mas não satisfeito, você volta lá e, sei lá, processa o dono da loja por algum motivo. Foi basicamente o que ele fez, mano. E quando questionado, a resposta dele era sempre a mesma. Tipo, vou manter no ar aqui porque eu tô produzindo o meu vídeo, então até que eu produzo o meu, o dele fica no ar aí. Porque, né, é assim mesmo que funciona. Tipo, porra, hein? Tudo é foda, hein, cara? E assim, essa treta aí que eu escolhi pra falar é uma das primeiras que tem de treta de plágio, porque ele pegava outro youtuber menor, plagiava lá, usava os vídeos do cara, todo esse tipo de coisa, tá ligado? Então, o cara não tem limites, mano. Se ele precisar roubar conteúdo, ele vai roubar conteúdo e é isso aí. E assim, a outra parte do vídeo do Gabs que me chamou atenção foi a treta dele com as contas fakes, mano, porque, assim, é um negócio de explodir cabeça, mano. O cara pensar num negócio assim e o plot twist de toda essa história é bem Black Mirror, mano. De qualquer forma, o que acontecia é que esse cara, ele fazia umas contas fakes e saia atacando um pessoal ali que já teve alguma desavença, atacava o Gabs, atacava o Corey e toda essa gente aí. Mas pra ninguém suspeitar que a conta fake fosse ele ou alguma coisa assim, ele pensou na maior estratégia do mundo, mano. O que ele fez foi, basicamente, se expor. Ele pegou essa conta fake cuja qual ele era o dono e usou ela pra se auto-se expor, fazer um doxing dele mesmo, vazar o próprio endereço, vazar o próprio namorado, esse tipo de coisa. E depois, ele ia lá no YouTube fazer um vídeo de, ah, estão me atacando, tá ligado? Só pra sair de vítima de toda essa história. E assim, é de um cinismo que eu acho que eu nunca vi na vida, sabe? O cara ter a audácia, ter a total audácia de fazer uma conta fake, atacar os colegas e, ainda por cima, se auto-atacar pra, não sei, sair de vítima de toda essa situação ou ninguém descobrir, né, quem que era o cara da conta fake. O que acontece é que no fim do dia, descobriram, descobriram que era ele, quando confrontado em Carl, ele simplesmente puxou a carta de vítima da história que tinha problemas de saúde mental e todo esse tipo de coisa. Coisa que esse cara, aparentemente, sempre faz. Se você olhar o vídeo inteiro do Gabs, você vai ver que ele sempre puxa a carta de vítima. E eu vacilei, de novo. Eu tô querendo pedir desculpa pra você. Eu tô postando isso aqui porque eu, porque eu quero que você saiba disso. Eu tô pedindo desculpa pra você. Eu, isso aqui não é mais uma treta de internet. Tá, tá muito além disso. Eu só quero, eu quero, eu quero, eu quero ficar no meu canto. Eu quero ficar no meu canto agora. Porque aconteceu esse ano atrás, tá voltando tudo de novo. Eu tô com a minha vida exposta. Meu endereço foi exposto. Gente, tão chamando a polícia, fazendo falsas alegações. E a polícia tá vindo na minha casa apenas pra me trollar. Eu sei que tem alguém aí no outro lado rindo disso, mas, cara, isso tá muito além. Eu tô muito mal com isso tudo. Eu tô pedindo desculpa pra você. Eu tô pedindo desculpa mesmo. Teve uma treta também que ele se envolveu, que ele mandou um ex-aluno dele se matar no Facebook e tal. Depois ele ficou chorando pelos cantos, falando que eu não sou mais assim, sei lá o quê. E assim, cara, falando bem sério. Como esse cara ficou tanto tempo na internet sem ninguém expor ele, assim, é algo surreal, mano. Porque, assim, esse cara é pior que o Haluca, mano. Porra, o cara é mil vezes pior que o Haluca. E eu nunca tinha ouvido falar desse cara, nunca tinha ouvido falar em nenhuma treta desse cara, até ontem. E assim, pelas coisas que ele fazia, porra, é coisa de, sei lá, sociopata, cara. Não dá pra acreditar nisso, tá ligado? Eu não sou muito fã das pessoas saírem cancelando as pessoas na internet e tal, eu acho meio cringe isso aí. Por mais que eu goste de ver o círculo pegar fogo, não vou mentir. Mas assim, cara, olhando por todos os pontos de vista, olhando todo o vídeo do Gabs, esse cara aí, mano, esse cara é um que merece ser cancelado. Se há alguém nessa internet que merece ser cancelado, sem sombra de dúvidas, é esse RK Play, mano. Porque todas as coisas que o cara fez, todas as coisas que o cara aprontou aí, não tem como sair impune, sabe? E pelo que eu vi, até judicialmente ele vai se fuder, porque o Gabs tá levando um processo contra ele e pá. Então eu realmente, realmente espero que esse cara se foda muito, mano. Porque esse cara tem uma cara de pau que é impressionante pra mim, cara. Eu nunca vi, eu nunca vi ninguém fazer algo parecido na história da internet. Mas enfim, caras, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Eu só queria comentar bem brevemente aí sobre esse caso, porque meio que a internet tá falando sobre isso. Então é, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Comenta aí também sua opinião sobre toda essa treta. Se você já conhecia esse cara ou todo esse tipo de coisa, eu gostaria muito de ler o que você tem pra falar. Então, eu acho que no mais era isso. Muito obrigado se você mexeu até aqui. Até o próximo vídeo, se cuidem, vão pela sombra e até mais.